O tratamento natural funcionou e Simone Jacometo, de 28 anos, que carregava em sua barriga um bebê morto desde domingo, dia 7 de setembro, teve o parto natural no início da noite desta terça-feira, no Hospital Universitário de Londrina. Os médicos do HU optaram por este procedimento por ser menos invasivo e menos arriscado para a saúde da mãe, segundo informou a assessoria de imprensa do HU. De acordo com o marido de Simone, de Elocimarcos dos Santos, sua esposa teve alta no final da manhã desta quarta-feira e viria para casa no Jardim Santiago, em Rolândia. Ela ganhou nem ontem à tarde, ela ganhou normal. Ontem, no período da tarde, então foi feito o procedimento e foi feito o parto normal? Foi, foi feito o parto normal. Era em volta de 5 ou 6 horas por aí, ela conseguiu ganhar o nome dele. Aí eu retirei ele, os dedos, na espécie de Londrina, e a gente está velando ele agora, 5 horas da tarde, tem que se ocultar ele. Aqui em Rolândia? Aqui em Rolândia, aqui na capela da Vila Oliveira. E como que está o estado de saúde da Simone? Ela está bem? Como ela se encontra? Ela está bem também. Ontem, depois que aconteceu, a gente criou a psicóloga para conversar com ela dentro de casa. A psicóloga entrou lá, eu entrei acompanhado também com ela para a psicóloga. A psicóloga conversou bastante com ela, falou, escutou, chorou, cabafou. E hoje ela deu alta, ela está em casa também. Ela está bem, o estado dela está em casa, está bem. Agora, graças a Deus, já está começando a melhorar, entendeu? O pai ficou aguardando a liberação do corpo do filho, um menino que se chamaria Micael, para que fosse trazido à Rolândia, onde foi sepultado. Por conta do estado emocional dos pais, o velório e o sepultamento aconteceram rapidamente. O mesmo informou que uma necrópsia foi feita e o resultado deve sair em 30 dias. Após o prazo, a família irá verificar quais atitudes irão tomar. Então, eu pedi uma necrópsia, né, cara? Ontem, quando ele nasceu, eu já pedi uma necrópsia e a gente vai ter o resultado dessa necrópsia em 30 dias. Aí, descobriu o resultado da necrópsia e a gente vai conversar, né, sentar a conversar com ela também, para ver o que a gente vai fazer daí, se tomar alguma coisa, né, ou não, entendeu? E esse resultado, então, ele fica pronto em 30 dias. Isso, ele fica pronto em 30 dias. Em 30 dias, eu tenho que ir lá em Londrina pegar esse resultado, para ver o médico, para explicar o médico lá, né, porque a necrópsia vai explicar o que aconteceu.